Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 278 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas E hoje como não tem tema, não tem evento, não tem nada acontecendo e eu já separei alguns temas para as resenhas, a gente vai pegar um tema frio, uma coisa que o pessoal sempre pergunta Ah, qual é a melhor categoria do MMA? Qual é a divisão mais recheada, mais cheia de talentos? Mas é isso, qual categoria, incluindo o Bellator, PFL, One FC, aquela que se juntasse todo mundo no meio de um parquinho Dariam um samba legal e para isso também temos o time caseiro, começando com ele, a grande estrela do Victorious FC, Lucas Carrano Que fez a sua estreia como comentarista ao vivo no MMA, numa live maravilhosa na última quinta-feira em Fortaleza, né? Inclusive estivemos juntos lá em Fortaleza, gravamos o Fala Membro em loco e o cara muito bem avaliado, já era gigante e hoje em dia virou Cloverfield um monstro, né Carrano? Fala Renato, André, Gamilz, o sexto round, primeiro, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, agradeço inclusive tanto ao Renato quanto ao André Que deram dicas valiosas aí, ajudaram muito nessa estreia, espero ter mantido aí o nível da casa quando o assunto é transmissões esportivas Estou do lado aqui de dois titãs da transmissão televisiva de MMA brasileira, então não posso deixar muito a peteca cair Dois tantãs, né? Cara, você lembrou minha mãe, ela que fala isso, ela fala que o fulano é tantã No mais, assim, foi uma boa oportunidade, né? Tinha o quê? Quatro anos aí que a gente, mais, né? Cinco, talvez, cinco anos aí que a gente não se encontrava Então, é, quatro, cinco anos, então foi uma boa oportunidade aí pra gente se ver de novo Tivemos aí a colônia de férias 2021 do sexto round, né? O André ficou até meio bolado, mas pô, André, você devia ter isso Não, foi convidado Não foi convidado, mas a gente fez o Amigo Oculto, eu saí com o Renato, o Renato só comigo, né? Teve uma dinâmica ali de equipe, então foi meio legal também Exatamente, né? Foi o almoço corporativo de duas pessoas, né? Carrano tirou muitas fotos, foi reconhecido pelo público Cara, tá um nojo, André? Como é que vai, meu querido? E, de repente, no próximo almoço corporativo anual do sexto round, você é chamado, né? É, pois, ainda tem que ouvir isso, né? O Carrano ainda falando assim, pô, o André devia ter ido Primeiro teria que ter sido convidado, né? Antes de ir, né? Então, vamos ver, vamos torcer pra ver se esse almoço corporativo do ano que vem Eu sou contemplado, né? Trouxe uma quentinha pra você, André Obrigado, nessa altura do campeonato já deve estar bem podre, né? Já voltaram já alguns dias, né? Obrigado Um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo o podcast do sexto round Hoje eu tô fazendo aqui no improviso, com fone de ouvido aqui do telefone celular Mas o tema é bacana, o tema é bom e tenho certeza que vai dar pano pra mano E essa é a nossa conversa Vamos começar aqui com essa edição do nosso podcast com o assunto do dia, né? Cada um vai escolher uma categoria, fazer sua defesa e ser atacado pelos outros dois Começando sempre com o CEO, né? O chefe da casa aqui, Lucas Carrano Qual é a melhor categoria do MMA atualmente e como você a defende? Eu vou expor aqui a nossa cozinha, tá? Vou abrir as portas da nossa cozinha Porque o que você tá fazendo agora é de uma baixeza enorme Porque eu fui o último a escolher Na vida real Não, não, porque no mundo real, fora do podcast, eu fui o último a escolher A gente conversou antes no grupo, né? Sobre qual seria Você escolheu primeiro, o André depois E eu fiquei com a rebarba E aí agora? Você foi o último a escolher porque sei lá o que você tava fazendo Você tava no banheiro fazendo o número dois Sei lá o que você tava fazendo aí Pô, a gente tava todo mundo no WhatsApp ali Vacilou, bobeou, dançou, né, Renato? Sempre se fazendo de vítima, né, André? Sempre clamando por alta piedade, né? Que brincadeira Ah, esse cara não tava mais Mas aí, e olha pra você ver Aí eu ia chegar, já tinha até mais ou menos planejado aqui Como é que seria a minha narrativa com base nessa circunstância Agora chega aqui, o Renato vai lá e Flea the table Inverte aí a situação Me bota primeiro e eu vou ser obrigado a falar então Olha, eu tinha pensado muito seriamente em falar A categoria peso palha feminino Que tá muito boa no UFC É um nível de competição muito alto Tem boas atletas fora também Você tem a Michelle Nicolini A Angela Lee no One Championship No UFC é uma troca de guarda aí constante também Achei que valeria citar Mas dando uma olhada também um pouco mais a fundo No plantel de outras organizações Vendo como é que tá Eu vou ficar com a categoria até 93 quilos, cara O peso meio pesado É o pool de atletas e a renovação que tá rolando no UFC Tá muito boa, né? Você tem o Bellator Com uma categoria que muita gente diz que às vezes é até melhor do que a do UFC E a outra coisa é um aspecto mais geral da categoria Eu acho que é uma categoria que atrai muita atenção do público Porque ela tem o melhor dos dois mundos Ela vai ter tipos atléticos Ou seja, caras que vão ter condições de se movimentar bem Entrar e sair Fazer aquele jogo um pouco mais técnico Um pouco mais tático Mas também tem o punch, né? Aquela pegada dos pesos pesados Que é algo que atrai muitos fãs Ah, Rano, aqui é a bomboneira Aqui não é estádio de mamãezada Eu quero ser o top 10 Considerando todas as organizações De bate-pronto agora na minha mesa John Jones Jan Blachowicz, dois Iri Prohaska Vadim Nenkov Anthony Johnson Glover Teixeira Ryan Bader Dominic Reis Alexander Rakic E aí eu tinha falado Ou o Corey Anderson ou o Phil Davis 10 Ok, já deu 10 aí 10 e meio, vai É, realmente é uma boa seleção, né? Seria a nata da nata Depois a gente critica, né, André? Mas vamos você Qual é a sua categoria e a sua seleção? Vem falar também de Eu sei qual é a sua categoria Não vai trazer cara que já está aposentado também, André? Porque o outro já roubou Ah, então o Habib e o Nusman Gomedov Não podem entrar na minha lista, né? Então se você botasse o John Jones Eu ia querer botar o Habib Mas beleza Então já está claro aí para a galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Para ficar moralizado O John Jones hoje é peso pesado Então fica Phil Davis e Corey Anderson Na lista do Carrano E fechou os 10 E aí fica o Habib também Que está oficialmente aposentado Fora da do André E eu me beneficio nos dois, claro Bom, está claro então Que minha categoria escolhida Foi de 70 quilos Falando um pouco da divisão Sem olhar para ranking Sem olhar para evento Eu acho que é uma categoria de peso, cara Onde Se você olhar para ir para jiu-jitsu Se você olhar para todas as modalidades esportivas de combate Eu acho que é a mais povoada, né, cara? É impressionante como é que A gente tem homens De 70 quilos De média, né? Vamos botar média Porque a gente sabe que na balança Muitas vezes dá 70 Mas o cara pesa mais aí Em 78 e tal Como é que esses caras estão Tem o biotipo Para o Biotipo atlético, né? Tem o biotipo para competir, né, cara? O atleticismo enorme Nessa divisão de peso Você vai e você pode achar Um médio gordinho, né? Um 93 nem se fala Tem caras gordos Até no 77 Você pode encontrar Um ou outro Johnny Hendrix da vida Mas no 70 quilos É muito difícil A galera é muito atlética São atletas com poder de nocau Em sua maioria Então eu acho que eles conseguem Misturar tudo que Tudo que tem de bom, né? Acho que é o extrato ali Do combate Essa divisão Até 70 quilos Trazendo para o MMA, cara Pô, a gente tem aí Segundo o próprio Rafael dos Anjos falou, né? A categoria do UFC É um tanque de tubarões, né, cara? Esses 70 quilos Então eu acho que é a categoria Mais mortal Mais difícil E que tem as maiores durezas Aí do MMA No geral Já é para defender O meu ranking aqui? Está na minha hora? Por favor Por favor, ranking Então tá Então primeiro Eu tenho que colocar o campeão Peso leve do UFC O Charles Oliveira Em segundo eu ponho O Dustin Poirier Em terceiro eu vou botar O Patrice Pitbull Que é campeão do Bellator Duplo campeão do Bellator, né? Peso leve e peso pena Mas eu vou botar ele Na terceira colocação Aqui do peso leve Em quarto eu ponho O Justin Gaeth Em quinto Eu coloco O Conor McGregor Depois eu venho Com o Michael Chandler Na sexta posição Depois eu venho Na sétima Com o Rafael dos Anjos Eu coloco O Islam Mahashev Já na oitava Colocação Em nono eu coloco O Brent Primos Que é um cara Que, poxa, muito bom lutador também Lá do Bellator E eu fecho a minha lista Com o pneu da Deus Tá bom pra vocês ou não? É, de fato Uma lista muito interessante Eu pensei assim Qual Quando eu fui escolher A divisão Eu pensei Qual poderia ter Mais auxílio Mais reforço Fora do UFC E eu fiquei um pouco Na dúvida Entre o peso pena E o meio médio, né? Porque o peso pena Você tem o Patrice Pitbull Que pra mim É o melhor lutador Peso por peso Fora do UFC Então seria um baita reforço Você imagina uma categoria Com Volkanovski Max Hollow E Brian Ortega E aí Rodrigues Patrice Pitbull Zumbi coreano O AJ McKee Que é um fenômeno invicto Que vai pegar o Patrice Pitbull Na final do GP E aí você tem O Edson Barbosa Você tem o Arnold Allen Que é muito bom também Calvin Catar Seria uma categoria Bem interessante, né? Outra categoria Assim Eu pensei no peso galo também Você tem o Sterling Você tem o Piotr Rian O Cody Sanhagen O TJ de Lachó José Aldo Mas aí, por exemplo Passando daí Você já tem o pessoal Que já tá, por exemplo Cody Garbrandt em uma fase O Marlon Moraes em uma fase O Frank Edgar também Já perto do final da categoria O Dominic Cruz Que é top 10 Também muito perto Do final da carreira E no Belator Eu não acho Que os tops lá Seriam Candidatíssimos Ao título do UFC Como o Sérgio Pets Que já esteve Na categoria De 61kg do UFC E não chegou tão perto Que é o atual campeão Do Belator O próprio Ron Archuleta Duríssimo O Sparring do TJ de Lachó Mas eu acho que ele seria Um top 10 no UFC Eu acho que o único Cara ali Que teria condição De brigar pelo título Seria o Magomed Magomedov Que é o único Homem que venceu Tirando o golpe legal O único homem que venceu O pior terreno No MMA Que eu acho que é questão De tempo Até ele ser campeão Do Belator Então assim Eu achei que não teria Muito reforço externo Agora eu acabei Ficando com a categoria Até 77kg E aí eu vou Meter um ranking Explosivo Olha só Nesse meu ranking Da categoria Até 77kg Eu acho que tem O maior reforço Externo possível Olha só Camaro Usman Kobe Covington Gilbert Durinho Leon Edwards Stephen Thompson Vicente Luque Temos Jorge Masvidal Ou Michael Chiesa Pode ser um ou outro E aí você adiciona Douglas Lima Michael Venom Page E Aroslava Almosov O maior invicto Em atividade no MMA 25-0 E ainda de fora Você teria um Hansard Kimaev Neil Magne O chinês viável Ligi Gliang Hansard Kimaev Já estou repetindo Mas você teria ainda Uns bons nomes Explodiu Categoria explodiu Já venci aqui O Belal Fica de fora Eu não gosto muito Do Belal Dentro Não André Não sei você Cada um aí Com as suas A lista é sua A lista é sua Quem tem que colocar Dentro é você Então olha só Camaro Usman Kobe Covington Durinho Leon Edwards Stephen Wonderboy Thompson Vicente Luque Jorge Masvidal Michael Venom Page Yaroslava Almosov Douglas Lima Explodiu Ganha aí né Carrano Não Você sai assim Como eu citei antes Eu já fico feliz De ter feito Essa menção antes Que você foi o primeiro A escolher Você já mandou Galera vamos fazer Um podcast sobre isso Aliás a minha categoria É essa Então já Já meteu Consegue provar isso Carrano Isso aí é uma Acusação grave Contra o meu caráter É minha honra Eu tenho registro Eu tenho Eu tenho registro Se quiser Eu mando Vou mandar agora Aqui uma Mandar de busca e apreensão Pro seu telefone celular Pra gente conferir Na fonte né Mas obviamente Assim cara Sendo honesto né Eu já vou começar aqui A desfazer da minha própria escolha Mas Não não é Carrano Não é o objetivo Você é um advogado De defesa da sua escolha Agora eu ia pedir Pra você atacar As outras escolhas Não eu vou atacar Mas eu quero dizer o seguinte A minha A categoria de pesos Principalmente de meio médios né Ela é uma categoria Ela é um Esse top 10 montado aí Com atletas De ambas as organizações Ou de todo O espectro né Do MMA global Ele é talvez Um que tenha Atletas No auge né Você tem O maior número de atletas Que estão ali Ou no auge Ou próximos Do auge Uma das coisas Que eu acho interessantes Sobre a categoria Que eu escolhi É de 93 quilos Que eu acho Que não tem tanto No 70 E certamente Não tem tanto No 77 É uma combinação Interessante De experiência E juventude Ao mesmo tempo Que você tem aí Alguns veteranos Como o Ian Blachowicz Que é campeão Ou seja Mostra que também Dá pra chegar lá Nessa categoria Mesmo se você Não tiver mais Na flor da idade E você tem também O Ryan Bader O Glover Teixeira Que são caras Que já são mais veteranos Que são experimentados Você tem uma nova geração O Iri Pro Haska Vai ter também aí O Dominic Reis Que não é tão novo Mas que enfim Também Já é mais jovem O Alexander Rakit O próprio Vadim Nenkov Que tem 28 anos Então você tem uma combinação Que eu acho que falta Em outras categorias Na verdade Na categoria Esse cara tá maluco Esse cara tá alucinado Na categoria Até 77 quilos Que eu tô defendendo Você só tem assim Perto Uma idade mais avançada Mas que o cara tá Ainda um pitel Né É o Steven Wonderboy Thompson Que tem 37, 38 anos O resto tá todo mundo Novinho Alegre E ousado Agora na categoria Do Carrano Você tem o Glover Teixeira E o Blachowicz já Com uma idade Um pouco mais avançada Né André? É E não tem jeito Né cara O John Jones saiu Da categoria Até 93 quilos A divisão perdeu Completamente o brilho Então um campeão Que cara Não me disse nada Até agora Entendeu? Bateu no Adesanya Que é um Um magrão Da categoria de baixo Também Você tem o Glover Que já é um cara Que tá mais velho Tá na última corrida E o restante Cara São caras que tão chegando Entendeu? Você tem o Marreta Que já bateu na trave ali Mas também tá numa fase ruim O restante são caras Que tão chegando São apenas promessas Apenas promessas Nessa divisão Até 93 quilos Que repito Sem John Jones Perdeu completamente O sex appeal Calma aí Sem contar que o cabeça De chave número um Do Bellator Já foi nocauteado Pelo terceiro do UFC Que é o Não Pelo segundo né O Nenkov Pelo Pro Haska Categoria pife É pife E você tem o Bader Que é um wrestler Com overhand Pô Tá de brincadeira Enquanto você Tá nítida a estratégia Acho que todo mundo Tá ouvindo Tá percebendo A estratégia dos dois Que é fazer um gangbang Na minha categoria É se juntar né Depois assinaram Um pacto Molotov Ribbentrop Pra poder me atacar E depois vão se digladear Nas trincheiras Fazer um bucaque Um bucaque É uma coisa assim É muito nítida É de monetizou O podcast Legal Mas o warfare Tá claro aí né Como é que tá sendo Traçada essa batalha Mas tirando isso Bom Primeira coisa Que eu queria dizer É que obviamente Vocês ignoraram Completamente tudo Que eu disse Que eu falei justamente Que minha categoria Tem atletas mais velhos E atletas mais jovens Esse mix Que na 77, 70 Não tem Tá todo mundo ali Mais ou menos Naquela faixa de idade Que é o auge Da carreira do cara Então obviamente Vai tá todo mundo Dentro do seu melhor Você tem uma dinâmica Que é bem diferente Na categoria de 93 O segundo E mais importante Que muito me surpreende Ver o senhor André Azevedo Desfazer da categoria Até 93 quilos Falar que Ah não Porque os caras Não se provaram Não fizeram nada E não sei o que Sendo que há duas semanas atrás Três semanas atrás Tava aqui no podcast Rasgando seda Pra ir e pro rasca Ou eu tô enganado Vou ser obrigado A puxar os arquivos E colocar aqui na edição Isso é de uma É de uma leviandade Vossa senhoria É de uma leviandade Que eu fico Impressionado Olha André Deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Pra encerrar essa categoria Enterrar essa categoria Qual o maior Shopping Center De Niterói O nome do shopping É o maravilhoso Plaza Shopping Tá Plaza Shopping Cian Blachowicz Sem camisa Short do UFC Luva do UFC Anda No Plaza Shopping Quantas fotos ele tira? Rapaz Eu acho que nenhuma Cara Eu acho que nenhuma Eu acho que nenhuma Aqui em Niterói Ninguém é Ninguém é É um anônimo Anônimo É um anônimo Se botar o Se botar até o Carrano Aqui no Plaza É capaz de tirar mais fotos Que o Buarrovi Pois é E qual dessas Categorias Tem um campeão Dominante Longevo Imbatível Que tá no trono E ninguém Chega perto É 77 quilos Descanso Descanso o argumento Mas aí Olha só Olha só Esse é o X da questão Qual a categoria Que tem os caras Mais jovens Na ponta dos cascos E que tem Uma previsão De rotatividade No topo Por conta do Calibre desses caras É 70 quilos Você perde a graça Quando você tem Um campeão longevo Como você disse No caso da categoria 77 quilos De forma incontestável A 70 quilos É a categoria Mais interessante Do MMA Eu tenho certeza Que todos os amigos Vão na minha E vão comentar E concordam comigo Acho que vocês dois Estão completamente Fora do páreo Olha Carrano O André Disse uma categoria Em que O campeão dominante Se aposentou Não existe mais O número 1 do ranking Preferiu não lutar Pelo cinturão Só isso aí Já devia eliminar ele Porque nem os caras Que lutam lá Valorizam a categoria Acabou E vamos lá E vamos lá Tem mais Ele tentou fazer Uma simbiose Com o peso leve Do Bellator Em que o campeão Peso pena O padre de Spittbull Ele não é peso leve Ele é bom o suficiente Para vencer o peso leve No Bellator Mas ele não é peso leve Esse é o número 1 Número 2 O campeão antigo Do Bellator Foi lá E já disputou O cinturão Na primeira rodada Então né Isso mostra Como é que é a categoria No UFC E número 3 O número 2 O número 3 O número 4 Do ranking Do Bellator Vem de derrota Patrick Pitbull Benson Henderson E Goethe Amaus E aí o André Puxou Como um grande Reforço para o UFC Brent Primos Que é de Portland Oregon Em Portland Oregon Andando na principal Rua da cidade Sem camisa E com cartaz Apontando Eu sou lutador Do Bellator Quantas fotos Ele tira Nem os primos dele Vão tirar foto Com ele Eu acho Agora Eu queria falar Um negócio Para o meu amigo André Azevedo Que eu mais cedo Ofendi Se ofendi Peço desculpas Porque agora Eu vou precisar Do seu apoio Então esqueça isso E vamos partir Para o ataque juntos Porque entre nós três Tem alguém Que está aqui Muito oriçado Não, não Tem um cara Terminal A discussão Por aqui Tá bom, né Tem um cara Muito oriçado Que fica assim Não, porque Essa categoria Tem isso E fulano Perdeu para fulano E perdeu para ciclano Ah, um peso leve Um peso leve O peso leve de 1,70 Exatamente Esse peso leve Esse peso leve Entre nós E uma coisa Que ele se esqueceu Começam as mentiras, né Não, a gente vai atacar O pessoal, Renato Eu não quero nem saber Infelizmente Não tem mais o que fazer Nesse momento Mas aqui, cara Tem uma coisa Que ele está se esquecendo É o seguinte Entre todas as nossas Categorias Qual que é aquela Que o Nate Eu vou falar de novo Nate Dias Volta Donada Donada Depois de perder luta Depois de vir de derrota De ficar afastado Se ganhar Desputou o cinturão Esse é o nível De competição Da categoria Até 77 quilos Um cara volta Pega uma luta Contra o Leon Edwards Que não tira Foto nem em Birmingham Lá na terra natal dele E volta E fala assim Não, eu vou disputar O cinturão Por quê? Porque é o único Cara que tira foto No shopping Pô, tá de sacanagem É o único Cara que tem poder Pra fazer um dinheiro Nessa categoria, né Pra fazer o negócio Rodar Porque se não for ele Ninguém compra Pê pervendo Essa divisão de peso É uma tragédia Vocês estão usando Como uma fraqueza Uma força da categoria Que tem atletas Rentáveis Comerciais Tem mais Vidal Tem mais Vidal também Tem mais Vidal também Atletas que são derrotados E disputam cinturão É isso aí Essa é a melhor Categoria de peso Que a MMA tem pra oferecer Ô Renato O reforço da tua categoria São de dois lutadores Que originalmente São da minha categoria Que é a peso leve O Nate Diaz e o mais Vidal Era da de baixo, amigo Olha, a categoria mais comercial Acho que é a minha, né Porque o público Tá mais animado Mais animado pra ver É a minha, né André Ou não Tá, tá O Habib tá na tua, né Era da tua O Conor McGregor Tava na tua, né O Charles Oliveira Que tá bombando Em novo Ayrton Senna Tá na tua, né Dá um tempo, né Do ponto de vista comercial A categoria que já tá expulsa Dessa resenha É 93 quilos, né André Renato, eu vou pegar O número 50 Da lista aqui, ó William Knight Contra Kennedy Inze Chukwu Se Botelis pra lutar Vende mais do que qualquer Um da categoria de vocês Vocês vão me desculpar Mas eu acho que Com isso aqui A gente deveria encerrar Mas aí você começou A inventar Ficar maluco Pô, pera aí, cara Esses atletas existem Você tá falando sério Que Blachowicz E Iri Pro Haska Vende mais do que 200 mil pacotes? Tá maluco, né O cara da República Chega contra o da Polônia E sendo que o campeão Tem o carisma De um abacate Eu fico muito decepcionado Porque a essa altura Do campeonato Quando eu tô claramente Com um handicap Que é completamente Incompensável O Renato vem trazer A realidade pra essa discussão Aí eu fico prejudicado Se a gente for pautar A nossa discussão Pela realidade Pelos fatos Eu vou ter que me retirar Do podcast, infelizmente É, vamos O comercial tá tomando conta Vamos nos ater A qualidade técnica Alguém tem um campeão Do patamar de Camaruzma Ou tô enganado? Eu vou falar o quê? O silêncio O silêncio Eu vou falar o quê, cara? É isso que eu tô te falando O Renato quer trazer isso Quer trazer fato Não traga seus fatos Contra as minhas opiniões, cara Entendeu? É isso, meu amigo Esses fatos não valem nada Esses fatos não valem nada Tá trazendo a realidade aqui Vocês ficam nessa aí De falar de número 50 E em Diogoku Sei lá Quem o Carrano tá falando aí O Carrano trouxe O Yon Chupô É, Yon Chupô Diogoku, sei lá Aí o outro fala Do campeão longevo Que até ontem Era um wrestler Amarrar um chato Pra cacete Pô, gente Pera aí Dá licença, né? A divisão de peso Que eu defendo aqui hoje Tem simplesmente O atleta mais bem pago Do planeta, cara Pô, número 1 da Forbes Senhor Conor McGregor Se é o troféu Tira foto em shopping Ninguém ganha dele não, né? Pô, ninguém ganha Se o troféu é esse Que tá em jogo Ele acha que ele ganha É, mas ele também Tá uma derrota De preço das ações Baixar bastante, né? Não tá nada Pô, perdeu a última luta E tá aí, porra Entendeu? Tá vendendo uísque O Renato O Renato acabou de dizer Que se o McGregor Perder mais uma Não vai fazer Vai perder participação Em 15 anos Pro Bruno De Luca Vão chamar o Bruno De Luca E não ele Pra poder fazer presença VIP Em 15 anos É isso que ele disse É, já vende Eu acho que inclusive Já vendeu uísque lá Antes da próxima taca Que ele vai levar Do Dustin Poirier Porque depois Fica mais barato, né? Corteio de iPhone No Instagram de McGregor É isso? Pô, o cara vende tudo, cara O cara vende energético O cara vende tudo Que der na mão do cara ali O cara vende, é O cara tá com tudo E não tá prosa, né, cara? Se tomar uma taca do Dustin Espere o McGregor Atacando na categoria de cima Na tua Invadindo a 77kg aí Entendeu? Acabando com esse hype Todo aí que você falou Lutando boxe Lutando até Pô Até no Bare Knuckle Se ele tiver lá Vai ser explosão Mas é isso, então Ó, a última pergunta Qual é o melhor do mundo Na sua categoria Considerando todos os eventos? Se é o campeão do UFC Ou se vocês acham Que poderia ser outro nome? É, na minha É o Charles Oliveira, né? Com a saída do Habib É o Charles Atual campeão do UFC Rapidinho que eu vou Espirrar aqui Pacheco! Vai, pode voltar Pô Tô achando que o cara Tá falando sério Cara, me vem com essa Filha da mãe Espirragem Eu sou espirrado O Charles, é Pô, nocauteando todo mundo Campeão do UFC Cara, recordista de finalizações do UFC Então, pô Charlin, né? Verde e amarelo Mostro Cara, eu vou colocar Parabéns, André Eu, pra mim Acho que o Vadim Nenkov Do Belator Pode É assim Eu não tenho Essa reticência toda Com relação a Iamblarovic Igual outras pessoas têm Inclusive, vejo Mérito absurdo Em tudo que ele fez O que ele alcançou Mas, é também Uma questão de momento Se a gente tá falando Você perguntou Quem é melhor É quem é melhor hoje E é isso A idade No confronto direto Isso, eu acho Eu acredito que o Vadim Nenkov Poderia levar Uma leve vantagem E assim, a gente tá considerando Só os campeões Eu não posso pegar Os caras tão Não, não, não Pode ser qualquer um Pode ser qualquer um É, mas de toda forma, cara Acho assim Até por ter Já ter se testado lá No topo E ter vencido, né Os atletas O que de melhor Tinha no Belator E o Blachowicz também Teria de ser Esse confronto direto Eu acho que eu daria Uma leve vantagem Para o campeão do Belator O Russo Vadim Nenkov O que também mostra Mais uma vez O quão divertido Imprevisível Bader e tal Todos eram top Top 5 Top 3 do UFC O lance é que ele perdeu Para o Pro Haska E o Pro Haska Está ali na cara do gol Ainda assim Você acha que Você defenderia o Nenkov? É, cara Mas aí é aquela questão Não é um jogo Que soma zero Ele tem essa derrota Realmente para o Pro Haska Há seis anos atrás Se eu não me engano Uma coisa assim também Ele tinha 22 O Pro Haska Também era muito novo Os dois estavam com a mesma idade Vinte e poucos anos E o Pro Haska Naquela altura Era um cara Que já tinha lutado Bem mais que ele também Tinha uma experiência Um pouco maior Se eu não me engano O Pro Haska Naquela altura ali Já estava com quase Quinze vitórias profissionais E o Nenkov Foi tipo a quinta Ou sexta luta Da carreira dele É, no MMA O Nenkov Ele é campeão De mundial De combate sambor É, no MMA Mas aí são esportes diferentes E aí assim Não sei se dá para aliviar Mas eu posso deixar Esse asterisco Aqui no cantinho Cara, no meu caso Eu acho assim Camaro Usman Como a gente estava falando É um campeão muito dominante E no Bellator Por exemplo Se ele for pegar o Douglas Lima O Douglas Lima é melhor Que o Camaro Usman em pé Porém, entretanto Todavia É A última derrota Do Douglas Lima Para o Rory McDonald Foi via wrestling Né E o Rory McDonald Não é o wrestler Que o Camaro Usman é E também não é tão forte Fisicamente quanto o Usman Então é um jogo Que eu acho que encaixa Muito bem Para o antijogo do Usman Seja que ele inchar contra a grade Botar para baixo e tal Eu acho que é um Logisticamente ruim Para o Douglas Lima Agora O Michael Page Então nem se fala Se o Usman chegar perto Acabou a luta Agora É O Yaroslav Amosov Ucraniano 25-0 Ele tem uma base No wrestling Fenomenal Tá Ele na última rodada Venceu o Logan Storley Que é ele invicto O Logan Storley É um dos principais Parceiros de treino Do Durinho Uma vez o Durinho Já me disse até Que se bobear Era o cara mais duro Da categoria Que é um wrestler All-American Várias vezes All-American De altíssimo nível Era o cara Que forçava O Usman na academia Forçava O Michael Chandler E o próprio Durinho E o Logan Storley Perdeu para o Amosov Numa decisão Dividida Muito apertada Ele terminou Nas costas do Amosov Mas até o último round O Amosov Parou todas as quedas Uma base Muito pesada Um wrestling Muito de alto nível Lá E treina na American Top Team Então acho que E é muito bom Em pé também O cara completo Acho que O Kamaru Usman Com o Yaroslav Amosov Seria a luta Mais difícil dele Com caras vindo de fora Mas o Usman Ainda assim Seria favorito Então não tem como dizer Que hoje o Kamaru Usman Não é incontestavelmente O melhor Meio médio Do planeta Mas é isso Alguma coisa a adicionar Terminamos de forma Inconclusiva Cada um defendendo O seu pão O André acha que é O peso leve Mesmo sem o Habib Na verdade assim Isso tudo foi uma brincadeira Uma galhofa Para entreter vocês Muitos exageros Muitas hipérboles Mas E ironia né E ironia Mas essas categorias São talvez As três melhores Juntando os talentos Do mundo né Mas a gente Acabou escolhendo Essas categorias E brincou em cima Posso ganhar Só pra Mas aqui Eu vou ganhar Porque eu tenho O meu argumento Infalível Que eu guardei Pro final né Que é a minha cartada Na manga né Que é o que Se pegar um atleta Da minha divisão E botar pra lutar Com qualquer um de vocês O cara da minha divisão É favorito Então eu ganhei cara Se botar os meus atletas De meio pesado Com cento e cacetada quilos Pra lutar contra um peso leve Ou contra o meio médio Eu vou sair na frente Então por favor Deem aí os louros da vitória Porque a minha categoria Venceu no final das contas Olha Tenho minhas dúvidas Se Vadim Nemco Venceria Nate Diaz Vou ler agora Umas perguntas Enviadas pelos nossos Membros do canal Os Ratchers All American Sobre qual é a melhor Categoria do MMA Começando por ele O cara que fez As nossas trufas Em Fortaleza Cesar Rea Mancadoso Monteiro Que é Celo Marrom Rapaz Já tá com a gente Há seis meses Peso Galo Categoria sempre Recheada Da trufa dele Também Muito boa Inclusive Categoria sempre Recheada de lutadores Mais técnicos Rápidos e versáteis Ao mesmo tempo Torcendo pro Raoni Barcelos Escalar logo esse ranking Mas só tem Bucha de canhão lá Bruno Miranda Também há seis meses Com a gente O peso leve É a categoria mais disputada Dando a razão Ao André Tendo tranquilamente Uns seis lutadores Com chances reais De serem campeões No UFC Eventos como a PFL Como Nathan Schutz Pets foram derrotados Devido ao equilíbrio O casamento de jogo Vai fazer muita diferença E o Alisson Barreto Também com a gente Há seis meses Meio pesado Não só pelo nível Mas principalmente Pela profundidade Da categoria Ambas as organizações Tem quatro ou cinco lutadores Que podem ser campeões Olha aí João Heron Com a gente há seis meses Leves Pelo simples fato De ter mais indivíduos E consequentemente Ter mais competitividade O André Não trouxe Esse argumento Que realmente Os caras tem mais lutadores Então tem mais variáveis E está tendo que ser salvo Pelo João Heron Lamentável A maior parte dos homens Ele falou A maior parte dos homens Não tem biotipo corporal Que é possível bater 70 quilos hidratando É isso o André Falou mesmo O Juan Correa Também com a gente Há seis meses Peso pena E peso galo Do UFC Considero as duas categorias Possuem nome por nome Os dois top 15 Mais talentosos Sem contar Com grandes nomes Que não Por diversos motivos Não são Ranqueados Está exagerando Zubaira Turugov Lia Topuria O Marnor Magomedov Rick Simmons Foi além O Juan Correa E o Maurício Silveira Hoje em dia Os leves A categoria dos penas Vem forte nessa disputa Olhando o ranking Todo mundo dando Ó Igor Veloso Meio pesado 93 quilos Guilherme Santana Leve É Igor Adre A melhor categoria Do MMA O peso leve Peso leve Segundo o Thiago Mansarani O Bruno Soite Que chegou agora New member Melhor categoria Sem dúvida O peso leve André está ganhando Aqui de No Contest O Saulo Abraham É simples Antigamente De uns 15 anos Era médio O meio pesado Hoje em dia O leve Logo atrás O peso galo E o Victor Kendi Que é meu vizinho Aqui do recreio Peso leve Sem dúvida Jorge Neto Peso leve Juan Bonifácio Peso leve Porra Aí Fomos esculachar Humilhados Aqui o Carrano Victor Vinícius Nascimento Peso leve Carlos Júnior Peso leve A gente está na pior Peso leve Meio pesado Matheus Camargo Oliveira Não teve um voto Para a minha categoria Eu tenho um voto Além de eu ter tido um voto Que eu notei aqui Eu ainda tenho um outro Meio voto aqui Que veio da Michelle Costa Que eu estou vendo Que citou Pessoal lembra de falar Das categorias femininas Também por favor Nas categorias femininas Tem o peso palha Que eu citei Ali no início Então ainda tenho Esse bônus Ou seja Eu pelo menos Fiquei com um honroso Segundo lugar Vou fazer tal qual O Pepe Guardiola Fez na final da Champions League Sábado Beijar minha medalha de prato E seguir em frente Olha eu estou humilhado aqui O Bruno Murilo Da Rocha Souza Você não entende nem nada De MMA Só tem uma resposta Peso leve Douglas Maggio Eletro Storm E Lucas Fernandes Também peso leve Então porra Aí meu amigo Recolho Tiro meu time de campo E cedo a medalha Para o André Parabéns André Obrigado Obrigado Eu falei que o povo Estaria comigo né Quer defender Não vou defender Porque o povo Vai estar comigo E está aí o resultado Hashtag Eu já sabia Um beijo aí Para todo mundo Maravilha Vamos embalar aqui Essa edição do podcast Que repito Não tínhamos assunto Tentamos tirar ali Um leite de pedra De alguma forma Mas ainda assim Eu pergunto Para o meu querido Carrano Que trabalhou Que nem uma mula Também essa semana Se temos Mas também Porra Embolsou milhões O cara está Vai comprar Uma mansão Indigenópolis Em breve E se tem O abraço Da cobrinha Claro Bom cara Eu vou mandar Um abraço Da cobrinha Aqui então Para o Renato Rebello Por um motivo Muito claro Porque ele passou Essa semana É vale Não teve evento O que eu vou fazer Passou a semana inteira Tentando esconder A própria altura Usou ali Almofadas Daquelas de De hemorroida Para poder Aparecer mais alto Gravou o vídeo Agachado Para não aparecer Rapaz Truques de câmera É um verdadeiro Tom Cruise É um verdadeiro Tom Cruise Não só Botou três palmilhas No sapato Para ficar mais alto De seu lado Então assim É um Tom Cruise Não só pelos olhos Azuis Enfim Essa pinta de galã De Hollywood Mas também Por usar de trucagem Para poder aparecer Então assim Como Fiquei a semana inteira Respondendo aí As calúnias Sobre a minha altura Pessoas dizendo Que eu estaria fingindo Que pô Não faz muito sentido E fica então Esse abraço da cobrinha Para o Renato Que usou de truques baixos Para poder Aumentar a sua altura O que veja bem A ironia aí O truque era baixo Mas a altura Não vem Então fica aí Esse recado Olha É ridículo O Tom Cruise É um cara De 1,67m É baixo Eu tenho 1,75m E dependendo Da fita médica 1,76m Tive que usar Uma toalhinha Para ficar um pouco Mais alto No nosso falamembro Tive Mas isso foi Porque o diretor Pediu Porque estava Muito desproporcional Que eu posso fazer Se você é uma girafa Né Carrano Você que é o outlier Eu estou na estatura média Tá bom Então isso é só Em minha defesa E também Quando a gente tira a foto Eu boto você do outro lado Eu fico um pouquinho Na ponta do pé Sim Mas É a vida De quem não quer aparecer Um anão Porque tudo é perspectiva E você também Não tem 1,90m Porque o público Adicionou muito bem No robô Esticou para o escoço Esticou para o escoço Esqueceu o queixo E com o queixo Ele vai para 2,15m Vai para 2,15m Ele vai para o Stefan Struve Com o queixo Mas enfim Estou sendo alvejado aqui Humilhado aqui Essa semana Chamado de anão Enfim A vida é muito dura Né André Como é que Um abraço para você Meu querido Essa semana Não temos obra Também Está tudo de boa E o abraço Pachequinho Já foi o programa inteiro Mas temos um escoço Foi o programa Do Pachequinho Então Quero deixar um abraço Para todo mundo Que acompanha a gente Como sempre É sempre um prazer Estar aqui Trocando essa ideia Com os amigos Não cara Eu ia dar o abraço Do Pachequinho Dessa semana Para o Carrano Magrego Entendeu Pelo desempenho dele Lá nos comentaristas Do Victogos Mas pô Está muito marrento Está muito poderoso Então Essa semana Não vai ter para ninguém Não Pronto Posso mandar o meu abraço Do Pachequinho Então Por favor Por favor Mandar o abraço Do Pachequinho Para o Arlen Banks O vencedor Da luta principal Do Victorious Que é um Pô Um fã Hardcore Do sexto round Né Depois de vencer A luta dele Irmão do Calton Não é Não é Banks com E Não é Banks Ah Entendi Então tá bom Então é primo E aí Depois dele vencer Lá o Sakuraba Que não é aquele É um brasileiro Cujo apelido é Sakuraba A gente ficou trocando Uma ideia lá Ele estava com a esposa E a esposa odeia Tanto a mim Quanto o Lucas Carrano O que é muito comum Entre esposas e namoradas Mas a gente ficou trocando Uma ideia legal E pô O cara sabe todas as expressões Acompanha Não sei se vai estar ouvindo O podcast Mas fica aí um abraço Do Pachequinho Pro Arlen Banks Eu acho que vocês estão Vocês estão fazendo média Que vocês ganharam Caminhão de dinheiro Lá do mega empresário Tiago Pamplona Lá do Victorious MMA Entendeu E isso não é recralque Não é só porque Eu não fui convidado Fiquei em casa babando aqui Vocês comendo Camarô na moranga Lá Eu em casa Não é inveja Tá É só pra registrar aqui Que vocês ganharam Caminhão de dinheiro lá Estão puxando o saco Agora dos caras Chegou até Chegou até Para tirar uma foto Cobrou De estar cobrando Tipo aquela Apro Lavigne É a cantora A gente chamou O cara conhecido Como Antônio Fagundes Do MMA Não é ator Super vaidoso Eu fiz o Carrano De papelão Eu fiz um negócio Meu lá Para as pessoas Tirarem foto Um totem Deixou um totem Na porta do hotel Lamentável Mas vamos encerrar Aqui essa edição Desculpa hein Desculpa ao público Por essa edição Muito fraca né Basicamente a gente falando Nada com nada Durante mais de meia hora Mas vamos melhorar Vamos desmelhorar Porque semana que vem Vão voltar às lutas E quem quiser também Pode escutar O podcast do 6 Round No Spotify No Apple Podcast E no Google Podcast Um grande abraço a todos E até a próxima